Olá, educadores da rede. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre a carta de intenções. Antes de falar sobre a carta, vocês vão perceber que durante todo o ano de 2019, nas formações continuadas, com as equipes das DIPEDs, com os coordenadores pedagógicos nas unidades educacionais, vocês vão ter contato com a orientação normativa sobre os registros na educação infantil. Ela está para sair publicada dentro em breve e dentre os temas que vai trazer nessa orientação normativa sobre registro, um tema que ele é novo para nós da rede é a carta de intenções. O que é essa carta de intenções? Ela é um instrumento de registro que pretende comunicar de forma muito objetiva qual são as intenções pedagógicas das professoras. Então, como é que a gente vai fazer a escrita dessa carta? Não tem um modelo fixo, um padrão, então é um exercício mesmo de autoria e criatividade. Por onde que a gente começa para pensar sobre essa carta? Acho que um bom caminho é retomar o PPP da unidade, o projeto político-pedagógico da unidade, para ver quais são os princípios que já estão ali acordados, para ver quais são as orientações, as organizações que já estão, que já fazem parte do dia a dia, do cotidiano das unidades de educação infantil e também os documentos curriculares vigentes e o que está prestes a sair também o currículo da cidade da educação infantil. Então, a gente retoma o PPP, relembra quais são os princípios da orientação normativa 1.13, que fala sobre avaliação na educação infantil, a 1.15, que fala sobre os padrões básicos de qualidade, o currículo integrador da infância paulistana e os indicadores de qualidade da educação infantil paulistana. Esses documentos todos e o currículo da cidade de educação infantil, que está também no forno prestes a sair, eles embasam como deve acontecer a atividade pedagógica, o trabalho pedagógico nas unidades de educação infantil. Então, ele é ponto de partida para nós, educadores, nesse exercício autoral, escrever essa carta de intenções. Acho que quando a gente pensa em carta, a gente lembra um pouco das características do gênero. Geralmente, ela é um gênero textual que aproxima a comunicação. Então, esse é o tom da carta de intenções, é para aproximar, é para essa comunicação ficar clara e direta entre as professoras e a comunidade escolar, que são as outras professoras, os outros educadores, a equipe gestora e, especialmente, as famílias das crianças, que precisam saber quais são os princípios orientadores, quais são as atividades que essa criança vai participar, o que está posto nessa unidade de educação infantil. E por que surgiu essa ideia de fazer a carta de intenções? No grupo de estudo e pesquisa de práticas pedagógicas sobre registros, a gente estava conversando sobre muitos instrumentos de registro que a gente tem na rede e, muitas vezes, ele não ajuda a gente a olhar para o cotidiano pedagógico. Então, a carta de intenções, partindo desses documentos que eu já falei, ela vai nos ajudar a fazer uma mudança conceitual da ideia de planejamento anual para uma carta de intenções. Por quê? Vou dar um exemplo. Em fevereiro, como é que a gente, que é professora do berçário 1, vai conseguir descrever, mesmo que de forma breve, as atividades, as experiências que vão acontecer com esse bebê até novembro de 2019. É muito difícil conseguir escutar a criança, dar voz à criança, trabalhar na perspectiva do protagonismo e da autonomia, escutando, observando eles, se a gente faz um planejamento anual rígido. Então, a carta de intenções, ela vai dizer quais são as proposições que essas crianças do berçário, esses bebês, vão ter acesso. Então, por exemplo, durante o ano de 2019, os bebês do berçário 1, eles vão ter liberdade de movimento, vão poder explorar os diversos espaços do Centro de Educação Infantil, da Unidade de Educação Infantil. Eles vão poder estarem vestidos com roupas confortáveis, que não limitem esses movimentos, porque o bebê aprende na expressão do corpo dele, nessas várias interações. Então, esses princípios, eles vão estar presentes na carta de intenção. E não precisa ficar preocupados, que às vezes falam, nossa, mais um documento para dar conta. Não é mais um documento. É um instrumento de registro que se comunica com todos os outros instrumentos da unidade. A carta de intenções, ela é aberta e flexível. Então, o que você fez, traçou esse roteiro de viagem, do que você vai, pretende realizar com as suas crianças, com os seus bebês, isso vai sendo revisitado ao longo do ano, mesmo agora em fevereiro, que é o momento que a gente está conhecendo os bebês, as crianças, mesmo quem já fazia parte da Unidade de Educação Infantil, né? Passou por outras experiências, também precisa desse momento especial, desse acolhimento inicial. E a gente vai conhecendo novamente. E vai incluindo aquilo que a gente observa dos interesses, das necessidades, dos desafios dos bebês e das crianças, no nosso planejamento contínuo. Então, essa carta de intenções, ela precisa ser escrita no início do ano e ela é revisitada a todo momento. E nos ajuda no planejamento contínuo das atividades, das experiências, dos projetos, que a gente vai oferecer, propor para os bebês e as crianças. E, além disso, a gente pode aproximar com esse instrumento de registro, essa comunicação com as famílias. Porque a gente tem observado na rede que muitas famílias não conhecem os projetos político-pedagógicos das unidades. Porque, geralmente, é um documento muito longo, que, às vezes, a família não tem aquele tempo para estar na escola ou quando ele está publicado em algum blog, em algum site, a família, às vezes, não tem paciência para ler todo o documento. E na carta de intenções da professora, e daqui a pouco eu vou falar da carta de intenções da equipe gestora, lá tem os princípios, tem as intenções pedagógicas que a gente não pode abrir mão, como o protagonismo dos bebês e das crianças, a autonomia, relação cordial com a família, respeitosa. Então, essa carta vem nesse intuito. E na homologia dos processos, a gente pode pensar na carta de intenções da equipe gestora da unidade de educação infantil. Onde, vou falar sempre no feminino, porque nós somos uma profissão majoritariamente feminina, né? A coordenadora pedagógica, a diretora, assistente de diretora, no caso dos seis parceiros, somente as coordenadoras e as diretoras que não têm a função do assistente de diretor, essa equipe gestora vai se reunir para dizer para a comunidade escolar, tanto os outros educadores, como as famílias, quais são os princípios que regem essa gestão daquela unidade. Então, lá vai falar de gestão democrática de forma muito breve, muito objetiva, muito clara, muito acessível para as famílias. Vai falar de gestão democrática, vai falar da questão do incentivo ao protagonismo e autoria das professoras e das crianças e dos bebês. Vai falar de como vai ser essa relação das famílias, esse respeito pela diversidade cultural, pelas questões também que cada família traz de diferente para dentro da unidade de educação infantil e que isso vai ser valorizado, respeitado nesse processo educativo ao longo de todo o ano. E essa carta, ela é princípio da ação e do trabalho pedagógico da equipe gestora. E se a gente pensar assim, ah, então cada professora vai fazer a sua carta de intenção? Pode ser. Mas vamos supor que as professoras do berçário 1A, do berçário 1B e do berçário 1C queiram junto redigir a carta de intenções do berçário 1. Também pode, que é um exercício autoral coletivo e aí elas vão ter a carta de intenções daquele agrupamento. Então, o desafio para a rede é esse, nesse movimento de criatividade e autoral. Baseado lá nos documentos citados que nos orientam no nosso trabalho pedagógico, escrever essa carta. E aí nós aqui, né, fazemos o convite para que vocês enviem as suas cartas de intenções para as de PEDs das três diretorias de educação e as de PEDs vão encaminhar essas cartas de intenções para a Secretaria Municipal de Educação, onde a equipe da Divisão de Educação Infantil, ela vai poder juntar todas essas inspirações vindas dessa carta e, de repente, até pensar em demandas formativas para que a gente deixe esse instrumento de registro cada vez melhor para nos ajudar no nosso cotidiano pedagógico e comunicar para todo mundo que participa lá das unidades de educação infantil o que está acontecendo lá com as crianças e com os bebês. Eu acho que é isso e esse é o desafio para todos nós nesse ano de 2019.